MÚSICA MÚSICA Ora meus pessoal sejam então muito bem vindos a mais um gameplay aqui do Batman Arkham City Ora vamos continuar aqui a nossa missão de apanhar estes caramelos desprevenidos MÚSICA O que é que diz aqui para mim? I'm sorry Bozo, I can't come to the phone right now. I'm probably off doing something top secret for Mr.J, so I can't tell you what it is. All you need to know is that we should be doing this before. I'm keeping the steel mill free on that infestation. Understand? Let's go look at this house. Is there a little water? Talvez não. Alright, it's not here. He's enganed. What have you seen? Oh, my friend, let's go. O que é isso? Vem, já agora. Não gostei nada de explodir. Não há jeito que o suco vai sobreviver o contato com esta água. O blast de frio pode ser capaz de friozá-lo long enough para andar. Ok, vamos buscar então aqui o nosso mapa. Vamos mesmo sair daqui. E seguir para bingo. Vamos lá. Consultar então a zona. Que é isto? Está aqui a missão. Ok. Muito bem. Vamos então tentar... Seguir aquele caminho. Estão a mandar mais ou menos para esta direção. Então, mano. Estou meio perdido. Ele manda-me entrar aqui. Qual que é o objetivo da missão? Recupera a cura que está no Coringa e flutu-se na cirurgia. Ok. Mas é mesmo aqui onde estava. Só se deve ter entrado aqui eu desconheço. Cobreca! Ele manda-me para aqui. Isto foi de onde eu vim. Certo? Certo! Mas é aqui mesmo. Lá vamos nós novamente entrar aqui de onde saímos. E aqui? Como é que eu passo por aqui? E tal? O desenfrente e não sei quanto e o camadro? Ah pastor! Está explicado! Ah puta nada! Pensei eu! Então... Cá está! Está explicado sim senhora! Isto nem sempre é fácil! Nós descobrimos os caminhos aqui no Batman. Há uma questão de procurarmos. Ora boa! Isto ganhei um troféu. Não era bem isto que eu queria ganhar. Normalmente... Aqui a visão... Detetive do Batman. Faz-nos... Perceber muita coisa. Ora... Se não me engano... Não era bem isto! Ok! Não era bem isto! É parecido! É parecido! De maneira bem isto! Então... Neutralizador também não... Nips... É garra! Exato! Quinta graça! É parecido! É parecido! É parecido! Então o que será isto então? Ops está claro. E é exatamente este. Bate garra, diz ele. Não. Ora. Vamos usar isto. Desbloquear aqui qualquer coisa. Ora então. Lógico. Está certo. Mas mesmo assim dá-me a impressão que tenho que continuar por aqui. Usar então. Aqui a granadita. Vou ter que abaixar. Está-se vendo? Vai ver. Eu só ouvi do meu pai. Ele foi submetido para a cidade. Strange está pedindo que o protocolo 10 de emergência seja ativado. Isto faz um chapão. Gordão sabe o que o protocolo 10 é? Só que é o melhor caso de segurança de segurança. Ele disse que o secretário disse ao Conselho que ele tinha falado para impedir o uso de armas ilícitas dentro da prisão. As armas que ele ofereceu. Este foi o plano dele todo o tempo. Certamente parece assim. Ele fez parecer que os inimigos estavam planejando um grande escapamento e atacar em Gotham. Eu vou manter você postado. O que é isso? 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 E já está. O que é isso? Ah, muito bem. Então ele encontrou uma cura ou o que? Não sei. A última coisa que eu ouvi foi que os doctores não poderiam a salvá-los. Quem nunca teve que torturá-la uma senhora que tinha encontrado uma cura? O que disse ela? Bem, até o momento em que ela morreu ela ainda estava dizendo que não havia uma cura. Bem, pelos vistos... Temos que... Ir para o outro lado. O que está acontecendo com ele? Não, parece... Então, pelos vistos temos de... Talvez... Usar aqui novamente... O gelo... Dá-me a impressão disso. Estou a firmar se não há nada, não. Boa, e agora? De repente... Meter aqui o gelo, não? Não, chaval... Não me parece. Não me parece mesmo nada. Se calhar para aqui outra saída que eu desconheço. Não me parece... Ora... Não li alguma coisa... Hum... Está bem, está. Vais largar agora isto. Vais ter que agarrar a este. Exatamente. E agora... E agora se quer aqui esticado... Oh não, não. Vem calmar-se. Larga mais um bocadinho. Deixa ela chegar aqui assim... E agora sim... Prende só. Não puxe. Ora... Muito bem... Assim de repente... Vamos tentar meter aqui gelo... Balístico... Não dá... Ah não dá... Tentei... Está muito difícil este episódio aqui... Do Batman... Do Batman... Que cena... Será que eu estou mesmo... Ora... Aqueles gelo... Vai se estragar... Vamos... Mandar outro... Está-se mesmo a ver que eu estou... Errado... Oh 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 oh... Eu não posso usar outra granada... Isso vai fazer o arco que estou muito instável... Ok... Então... E se eu fizer assim... Coisa tão simples... Eu não percebi... Como é que é possível... Malhote... Exatamente... Oh... Não custava nada... Não custava nada... Ow... Pimba... Aí é sempre para afirmar nos gachos... Toma... Oh... 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 Epa... Tens faca... Um... Um tipo de smoke... E... Agora faço-te assim... Repara bem... Pau... Boa... 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 Toma... Isso é assim... Toma... Fujas... Há que cheque para todos... Vá... Eita me doou a mim, balhote... Que é que é isso... Quem é que é isso... Eita Buff... O melhor Joker. O melhor Joker. O melhor Joker... Whatever Joker... Whatever. Whatever. , me explainé a ti... o que está acontecendo... O Joker... está vencendo... Você e o teu boss... estão perdendo... Agora... Queremos o Joker... continuar ganhando... Então você tá... O que está fazendo aqui? Por favor, me descreve de aqui. O que eu acho que é? O que eu tenho mais que fazer? Então pá, isto é assim? Um gajo de safa titulo. Ai o meu canário. Será que é que eu sou o Batman pá? Boa. Boa. Foi espetáculo. E agora? Vamos cá ver. Novamente ele está-se mesmo a ver. E aí vou eu. E agora? Vamos para a garra. Aqui é o 2. E eu tenho de ir para Claude. Para este. Ok. Mas tenho de ir ali para o próximo. Que é para não lixarem. E vamos outra vez para aqui. Baixa-te. Ai 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 ai. Manel. E agora? Dá-me a ideia que é por aqui. Ba 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 ba. Não. Tu consegues. Tu consegues. Isso. É preciso ter calma. Força. O que é que fazes aqui comas pá? A raiz parte do Batman não tem força. Isso. Puxa. Ai é que vou entrar a maré. Não interessa. Faz-te à vida. Abelhote. E agora assim de repente. Largas e agarras este. E puxas. Puxas. E agora largas. E agarras este. Homem. Anda vai. Estão-se um bocadinho presos aqui. Vou talvez largar. Estão-se um bocadinho. Parece-me que temos que ser o primeiro. You still? I'm notifical. Estou-se um bocadinho presos ao CAC. Andando-se, eles estão voltando. Não parecem feliz. Estão-se dizem estranhos que estão comissoras nele. Que nunca pensam o que o Protocolo 10 precisaria de se ativar. Mas ele lhe dão permissão, não. Bom dia. Boa noite. O protocolo 10 começará em 30 minutos. Vocês têm ordens específicas para esta situação. Seguem-as. Você quer uma resposta? Bruce, eu não gosto disso. Cuidado. Está claro. Ora então. Como é que vou fazer isto? Se ali não há nada. Puxa, 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 puxa. O que é que faz ou como chaval? Será que dá? Ele bem puxa, mas... Oi, oi. Está ali. Quase, 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 quase. O que é isso? Temos aqui um episódio do Botman a puxar. Pois, não. Não me parece que esteja correto. Ver por aqui. Tem menos que não ser por ali. Pois é. Deve haver uma maneira mais fácil. Vai, 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 vai. Isso. Agora largas. E esta. Puxa, puxa, puxa. Também penso demais. Penso para o Botman estar a remar contra a maré. Isto não é... Agora. Larga esta. Isso. Ah tá. Bonito. E vamos então agora... Ver se o gajo... Vai para ali, não vai. Bem, seja como for. Vamos terminar por aqui o episódio porque já está a ficar longo demais. E para a semana iremos tentar resolver este pequenino ima. Deixem o vosso like em favorito. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. E procurem-me em facebook. Barra cccobi. Ou mesmo twitter. Barra cccobi. Daqui é tudo. Cccobi. Overnalto. Tchau. F當然. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho